Representantes de municípios de todo o país estão reunidos aqui em Brasília na 18ª Marcha dos Prefeitos. O encontro, realizado todos os anos, já resultou em conquistas para os municípios, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Saneamento e Mobilidade Urbana e também a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Cerca de 6 mil pessoas, entre prefeitos e gestores municipais de todo o país, participam da 18ª Marcha em Defesa dos Municípios em Brasília. Nos últimos anos, o encontro, que dialoga com o governo federal, resultou em novas políticas públicas voltadas para as cidades. Entre as conquistas estão a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, acredita que é possível melhorar as condições financeiras das cidades e destaca outros ganhos ao longo das edições da marcha. De dinheiro, 350 bilhões de reais. 1% mais 1% do Fundo de Participação, no Salário e Educação, na Iluminação Pública, no Fundo de Estabilização Fiscal, que retirava 10% da receita da União para poder esse fundo, que agora é o Fundo Social de Emergência, e isentava os funcionários da União de pagar imposto de renda, portanto, está aí afora. E aí nós perdemos 10% do FPM e a gente conseguiu restabelecer. Para o prefeito de Colniza, no Mato Grosso, um dos principais desafios deste encontro é debater a situação dos municípios diante das medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo. É muito importante para que saia daqui desta marcha realmente acordos com o governo federal, com o Congresso Nacional, para que possa ajudar os municípios. Durante a abertura do evento, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, se comprometeu a levar todas as reivindicações dos prefeitos ao conhecimento da Presidência da República. E como solução para os problemas enfrentados pelos municípios, o ministro defendeu o engajamento dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, na construção de um novo Pacto Federativo no país. É importantíssimo que os entes da Federação, Estados, União e Municípios, se entendam para que nós possamos ter uma estabilidade nas relações entre esses entes. E mais do que isso, no caso dos municípios, para que eles possam efetivamente ter a sua autonomia financeira. Legenda Adriana Zanotto